G-Way Finn é o guitarrista de uma banda de rock amadora. Devendo um aluguel atrasado para seu amigo, Ned Schneebly, e desesperado para vencer uma batalha de bandas que acontecerá em breve, o protagonista se vê em uma situação apertada, quando o seu comportamento o faz ser exposto do grupo. Sem dinheiro ou perspectiva, ele decide se passar pelo seu amigo Ned, como professor substituto, em uma escola, onde descobre que os alunos de sua sala possuem uma vocação musical promissora e decide usá-los para vencer o concurso. Ele, obviamente, passa por dificuldades, visto que o sistema de educação da escola é rígido e não tolera que seus alunos fiquem dispersos com atividades consideradas improdutivas pelos diretores e pais, como o rock and roll, por exemplo. Ainda assim, Dewey consegue colocar os alunos no concurso e não apenas aprimora o talento das crianças, como também constrói um elo de amizade com elas. Infelizmente, a namorada de Ned descobre a verdade, o que resulta na demissão dele e na ira dos pais das crianças. Ainda assim, os garotos se sentem motivados a continuar participando do concurso e vão até a casa de Dewey, o obrigando a levá-los até o show. Lá, eles fazem uma apresentação incrível que não apenas deixa todos os espectadores eufóricos, como também os pais dos alunos e a diretora da escola orgulhosos. Eles não vencem o concurso, mas ainda assim recebem a aclamação da maioria do público, e vemos que mais tarde, o protagonista cria sua própria escola de música, junto do amigo Ned. As mensagens de Escola do Rock estão ligadas a aspectos que também pertencem ao gênero musical referenciado, no caso, a luta pela liberdade de expressão e a importância de ir contra regimes autoritários. Não apenas o protagonista é uma subversão de tudo o que é considerado ideal para um homem decente viver em sociedade, já que ele é, por uma boa parte da trama, irresponsável, preguiçoso e folgado, como também a inspiração que ele traz aos alunos de desafiarem o regime autoritário de sua escola, e não fazerem as coisas apenas buscando serem recompensados com notas e créditos, mas também por amor e satisfação pessoal. O filme traz uma boa reflexão sobre como, muitas vezes, somos ensinados a agir como máquinas programadas com apenas um objetivo, e abrirmos mão das coisas que realmente nos fazem se sentir vivos, algo que fica claro na personagem da diretora da escola, que em dado momento assume para o protagonista, que foi uma pessoa divertida no passado, mas que perdeu isso com o tempo, devido à pressão que seu cargo colocava sobre ela. Além dela, tem também a aluna Summer Hathaway, que possui um comportamento irresponsável e elogiável, mas muitas vezes é desnecessariamente rígida com seus colegas, e até mesmo com ela. A transformação que Dewey traz para aquele ambiente, querendo ou não, foi de certa forma necessária. Mesmo que inicialmente ele use os alunos por interesses próprios, o protagonista, mesmo que inconscientemente, começa a perceber a mudança que sua figura causa no caráter dos jovens, os deixando mais confiantes e seguros como pessoas. Isso certamente o deixou mais inspirado para continuar com eles. Essas mensagens, inclusive, se assemelham ao filme Um Estranho no Ninho, e por conta disso, não é errado dizer que Escola do Rock é uma versão mais leve do filme de 1975. Dewey se assemelha muito ao personagem inconsequente e desinibido Randall McMurphy, interpretado por Jack Nicholson, e da mesma forma que este muitas vezes chega a ser incômodo pela forma irresponsável como lidava com os pacientes da clínica psiquiátrica, o personagem de Jack Black também é muitas vezes negligente com os alunos da escola. Ainda que sejamos capazes de ficar do seu lado, visto que a história é contada pelo seu ponto de vista, é preciso admitir que seu plano maluco foi, de certa forma, prejudicial ao desenvolvimento acadêmico das crianças, já que elas abrem mão dos conteúdos extracurriculares para atender à necessidade do protagonista de criar uma banda e vencer um concurso. Mesmo que isso fosse importante para eles entenderem que há coisas mais relevantes na vida do que boletins, largar isso por completo parece um tanto radical. Fora que, de início, Dewey armou tudo por interesses próprios e não pensando realmente no que poderia ensinar para os alunos. É claro que isso é levado com um tom bem humorado no filme, e de fato é divertido ver a ignorância do protagonista entrar em conflito com as crianças, que muitas vezes são mais inteligentes que ele. Mas ainda assim, há pontos um pouco questionáveis nas atitudes de Dewey. Por exemplo, ao fato do personagem abusar da boa vontade de seu amigo Ned e nunca pagar o aluguel, como também a cena em que ele concorda fingir que os alunos são doentes terminais para comover os jurados do concurso, a fim de que eles possam participar. É claro que por ser um filme de puro entretenimento familiar, estes pontos acabam não sendo levados tão a sério, e nem precisam, até porque vemos uma verdadeira transformação no caráter do protagonista. Pois se no começo tudo o que importava para ele era a vitória, mais tarde ele percebe que montou mais do que um grupo e conseguiu algo que talvez nunca tenha tido antes, no caso uma família. A evolução de Dewey é notável, já que além das características problemáticas já apontadas, o protagonista também tinha um posicionamento contraditório e hipócrita, pois mesmo defendendo a ideia de que o verdadeiro rock vem do coração, ele também pensava apenas no lucro que a vitória no concurso iria lhe proporcionar. Não à toa, vemos ele recuperar esse sentimento de satisfação quando mesmo perdendo a competição, fica orgulhoso de sua equipe, além de vermos que no final, ele acaba por descobrir a sua vocação em ensinar e liderar uma nova geração de músicos. Ned, embora seja um personagem extremamente secundário, também mostra uma evolução quando finalmente decide ignorar a sua namorada, controladora Patty, e ir atrás de coisas que realmente o satisfaçam. Ele não apenas reata sua amizade com Dewey, como também se torna professor de crianças na escola de música do amigo, e se mostra verdadeiramente satisfeito e feliz com aquilo. Por falar em família, esse termo é algo que certamente os personagens não conheciam na prática. Vemos em uma cena, por exemplo, em que um dos alunos é bronquiado pelo pai, a forma insípida e fria como as relações dos alunos com seus responsáveis funcionava. Em uma cena em que a diretora está dando sermão em uma das alunas, também deixa nítido como ela, mesmo sendo a representante pelo acolhimento daqueles jovens, não conseguia se conectar de verdade com elas. A personagem, mesmo que em nenhum momento represente uma figura verdadeiramente antagônica, e sua caracterização seja mais um estereótipo de uma diretora que tenta se passar como rígida, mas por dentro é extremamente sensível e também ingênua, visto que nunca percebe quando os alunos ou outros professores estão caçoando dela, acaba por representar essa desconexão da geração mais velha com a mais nova, assim como também expõe a incompetência de algumas matrizes educacionais que colocam o sucesso acadêmico acima do bem-estar dos seus alunos. Há um exagero proposital na obra, para mostrar a irritabilidade dos pais quando estes descobrem que Dewey incentivou seus filhos a ouvir um gênero de música que eles consideravam inapropriado, justamente para mostrar a forma obsessiva como aquelas famílias funcionavam, os fazendo acreditar que na vida eles deveriam se especializar em apenas uma coisa e nunca procurar desprender o foco delas, pois fazer atividades que não trazem sucesso financeiro é considerado como distração e perda de tempo. Infelizmente, vivemos em uma realidade em que fazer as coisas simplesmente por amor é sinônimo de fracasso, e raramente uma pessoa que executa serviços por satisfação pessoal é encarada com bons olhos. O filme ilustra bem isso e mostra como esse pensamento fomenta sentimentos ruins nos alunos, já que muitos deles não apenas possuíam personalidades retraídas, como uma das músicas compostas por eles é justamente um desabafo sobre a necessidade de ter que sempre se mostrar imaculável e inatingível como estudantes. Felizmente, no final, vemos os pais das crianças entenderem que seus filhos se sentiam realizados ao executarem aquele show. Mesmo que aquilo não fosse lhes garantir sucesso na vida acadêmica, a gratificação de ver os filhos felizes foi suficiente. Por conta disso, é preciso desmentir possíveis comentários negativos que a obra pode causar, como por exemplo, a ideia de que o filme incentiva crianças a se rebelarem contra os mais velhos. Embora isso de fato aconteça no filme, Escola de Rock não objetiva incentivar jovens a uma rebelião ou coisa semelhante. A mensagem da obra está mais relacionada a buscarmos nossa satisfação, pois muitas vezes apenas nós mesmos somos capazes de nos trazer a felicidade e quase sempre isso é tudo o que importa. Talvez a obra pudesse ter mais momentos musicais, visto que é um filme dedicado ao rock'n'roll, mas ainda assim, suas reflexões fazem jus ao estilo musical retratado, nos mostrando que muitas vezes é preciso questionar as ordens que são impostas sobre nós ou como dito no filme, desafiar o homem. A mensagem da obra Amém.